A dieta da USP não possui uma metodologia. Ela consiste basicamente em um cardápio de uma semana que pode ser seguido por até duas semanas após o término da dieta. Os autores do método dizem que as pessoas podem retomar os hábitos alimentares de antes, nenhum alimento do cardápio pode ser substituído e nem os horários do consumo podem ser mudados. Para evitar qualquer confusão, saiba que nunca foi comprovado qualquer relação entre a dieta da USP e a Universidade de São Paulo. A dieta da USP propõe o emagrecimento por meio de um cardápio de uma semana com pouquíssimas calorias e essa alimentação pode ser repetida por mais uma semana, de modo que a dieta dure no máximo 14 dias. Agora, por que ajuda a emagrecer? Uma dieta nutricionalmente balanceada para perda de peso deve fornecer um déficit diário de 500 a 1.000 calorias, o que pode permitir uma perda de 0,45 kg a 1 kg por semana, respectivamente. Contudo, a dieta da USP é muito restrita e não traz uma redução calórica adequada à pessoa para emagrecer saudável. Os adeptos da dieta da USP de fato emagrecem, mas acabam perdendo grande quantidade desse peso em massa magra, que é o músculo e água, e correm o risco de desenvolver deficiência de nutriências. A queima de músculo ocorre porque com baixo consumo de calorias, o corpo fica sem boas quantidades da sua principal fonte de energia, os carboidratos. Por isso, o organismo irá utilizar o glicogênico, que é uma pequena reserva de energia que fica no músculo e também no fígado. Os termos armazenados, cerca de 1,5 kg de glicogênico, que sempre se agrega ao H2O, portanto, também há cerca de 3 litros de água e essa reserva costuma se gastar nos primeiros dias dessa dieta, fazendo com que a pessoa perca 4,5 kg. Mas é importante destacar que esses 4,5 kg perdidos não são de gordura, mas sim de glicogênico e água, dando uma falsa ideia do emagrecimento saudável. 2. A restrição de calorias fará com que o organismo busque energia no tecido adiposo, então ocorre a queima de gordura. Além da queima de gorduras, a restrição de nutrientes também leva à queima de músculos. Isso porque a outra fonte de energia que o organismo utiliza diante da falta de carboidrato vem dos aminoácidos presentes nos músculos. Essas queimas de músculo provocadas pela dieta da UF é especialmente prejudicial para o processo de emagrecimento, pois esses músculos gastam muita energia para existir, ou seja, a existência deles ajuda na perda de peso. Agora vamos falar sobre as vantagens e desvantagens dessa dieta. Bom, as vantagens que a proporciona realmente um rápido emagrecimento. E as desvantagens é que é difícil de seguir. A dieta é monótona e restritiva, por isso se torna muito difícil de ser seguida. Vamos falar então sobre alguns riscos, como qualquer outra dieta acaba provocando. Bom, um dos riscos é a queima de músculos, que eu já tinha dito sobre a restrição das calorias, que faz com que o organismo busque energia no tecido adiposo, então ocorre a queima dessas gorduras. Também leva ao efeito sanfona, que leva ao baixíssimo consumo de calorias, fazendo com que o corpo sinta que está em desnutrição. Então faz com que ele evite o máximo a queima de energia, tornando o metabolismo lento. E também causa dores de cabeça, cansaço, porque o consumo envolve um consumo de quantidade baixíssima de caloria e a queda de glicose no organismo, que leva às dores de cabeça. O excesso de uréia proporcionado pelo método também favorece essas dores de cabeça. A baixa quantidade de calorias do método também faz com que a pessoa sinta essas dores de cabeça. Também prejudica os rins e o fígado, além de contar com as poucas calorias, boa parte dos nutrientes consumidos consistem em proteína. E o maior consumo dessas proteínas aumenta a produção de amônia e ureia, que é o metabólico da degradação das proteínas, que é o tóxico do nosso organismo. E em longo prazo, a maior excreção renal de ureia leva a uma maior sobrecarga renal, resultando em efeitos adversos ao organismo. O fígado também pode ficar sobrecarregado pelo excesso dessa ureia ou de proteínas. Também ocorre o aumento de risco de câncer e problemas cardíacos, que é um dos alimentos mais presentes na dieta da USP, é o presunto. E trata-se de um embutido, uma carne processada que faz mal à saúde. Então, o seu consumo pode estar relacionado a casos de câncer de intestino. Então, é sempre bom estar dando uma olhada e ver direitinho, com calma, se vale a pena realmente estar fazendo essa dieta. Então, aí fica a dica aí pra você que já ouviu falar na dieta da USP e tá querendo fazer. E aqui o Saúde, Beleza e Muito Mais Vida pra você resolveu passar um pouquinho sobre essa dieta pra você. Tá bom? Então, eu vou deixar aí no final do vídeo pra você o cardápio. E até o próximo Saúde, Beleza e Muito Mais Vida pra você. Dúvidas, deixe nos comentários. E segue a gente também lá nas redes sociais. Não esquece do like. Não é inscrito aqui no canal? Aproveita pra se inscrever. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. E até o próximo vídeo.